Meus amigos, mais uma vez bem-vindos. Vou comentar aqui sobre os micro afinadores. Não vou fazer um vídeo muito extenso, vou fazer apenas um alerta. Há algum tempo atrás eu mencionei em uns vídeos, na verdade eu expliquei, que o ideal seria um micro afinador para tirar aquele monte de metal, mas se o músico quiser manter os outros, tudo bem, é pessoal, vai de cada um, tá bom? Não precisa se preocupar com isso, isso deve surgir, isso deve acontecer de maneira natural. Dito isto, eu recebi algumas perguntas e eu vi alguns músicos que, nesse vídeo é até interessante vocês compartilharem, tem este modelo de estandarte e tiraram os parafusos aqui. Ah não, eu vou tirar então para não ficar metálico, e deixou apenas um. Porém, não adianta absolutamente nada. O que adianta é quando você tem o micro afinador. Quem assistiu aquele vídeo, observa que um dos argumentos que a gente utiliza é essa distância aqui, entre o cavalete e o estandarte, que inclusive ela é trabalhada e ajustada na sonorização. Muito micro afinador pode alterar essa distância. Então, o que acontece? Quando você tem o micro afinador, você altera essa distância. Neste caso, você não altera nada, porque eles já estão embutidos. Então, você usar ou não, não vai fazer diferença, tá bom? Se você tem este modelo de aço, não vai fazer diferença. Ah, mas eu tenho este aqui, este modelo de madeira com eles embutidos. Ah, eu uso acústicos. No caso do violoncelo, também tem acústicos para violino e viola. É bem raro, mas tem, né? É outra conversa, tá? Que eu só estou alertando que, se você tem este modelo, não adianta. Pode manter, tá bom? Inclusive, você pode experimentar, no caso do violino e viola, substituir por um de madeira, para ver se ele fica mais amadeiado o som. Alguns violoncelos ficam melhor nos modelos da Wittner, mas isso tem que testar de peça para peça, tá bom? Quem perguntou? Espero que tenha conseguido sanar a sua dúvida. Muito obrigado por nos acompanhar.